O primeiro filho do casal nasceu saudável, com 3,50 kg e 49 cm. O parto, chamado de humanizado, foi feito em casa no dia 18 de fevereiro. A mãe, que prefere não se identificar, explica porque escolheu dar à luz longe do hospital. Eu não quero que o meu filho chegue e seja só mais uma criança, né? Porque pra mim ele não é só mais uma criança. Então eu falei que eu queria algo que respeitasse tanto a mim na hora do parto, quanto respeitasse ele na hora que ele chegasse. Mesmo seguindo todas as normas e exigências para realizar o parto domiciliar, o casal ainda não conseguiu a declaração de nascido vivo. Esse é o documento emitido pelos órgãos de saúde para a emissão da certidão de nascimento. Isso quer dizer que mesmo estando aqui ao meu lado, com plena saúde, o pequeno homem ainda não existe para as autoridades. A equipe desse enfermeiro obstetra realizou o parto. Diego Vieira explica que a existência de uma portaria emitida em 2018 pelo governo estadual está impedindo a emissão do documento. O estado de Goiás possui uma portaria que exige que pra nós conseguirmos pegar a declaração de nascido vivo, eu tenho que ter no mínimo 20 dias antes do nascimento. E o Miguel acabou vindo um pouco antes desse período previsto. E ainda veio o período do feriado de carnaval, tudo isso, e ele acabou vindo antes desse período. Então nós fomos recusados de receber o documento. Sem a declaração de nascimento vivo, o pequeno ainda não recebeu as primeiras vacinas, nem foi incluído no plano de saúde da família. O pai da criança conta os transtornos que a família tem passado. Ele não foi registrado ainda, então ele não existe, não tem como tomar vacina, não teria como fazer o teste do pezinho, está faltando muita coisa e isso é perigoso para a criança, principalmente para um recém-nascido. Mesmo que ele tenha sido gerado durante nove meses, que temos todos os exames, que tenha todo o prontuário, que tenha tudo comprovando, que tenha as fotos do parto, ele não existe. O Ministério Público foi acionado para tentar garantir o direito da criança a ter o documento. Segundo o enfermeiro, desde a publicação da portaria, esse tipo de transtorno se tornou comum em cidades pequenas. Normalmente nós temos esse problema quando são municípios atípicos. Trindade, Goianira, municípios onde a gente não costuma acompanhar, sempre é um problema, porque as pessoas não conhecem o documento.